Fala comigo, rapazinha, como é que estamos? Bem-vindos ao clima inglês, alguma coisa assim, tempo inglês, hoje é sábado e o que que eu tô indo fazer? Eu tô indo assistir outro jogo de futebol da segunda divisão agora. Como o dia tá chovendo hoje, vocês podem ver que o dia tá horrível, eu decidi ficar em casa e não viajar, e de última hora eu decidi assistir o jogo do Birmingham City contra o Bradford, eu acho. É alguma coisa assim. Acho que não vai dar pra ouvir por causa do vento, mas esse lugar aqui, essa ponte aqui é o lugar que eu mais gosto de andar. Aqui é tipo, sei lá, toda a linha do trem, tá ligado? Que sai de Birmingham. E eu acho bonito isso daqui, eu não sei porquê. Tipo, sei lá, eu acho isso daqui uma puta imagem legal. Uma imagem bacana. Mas, sei lá. É um lugar que eu gosto de ir, de passar, né? Quando eu venho fazer entrega de bike, eu vou andando pelo pra cá. Mano! Eu tava gravando, que eu pisei na poça. Que merda, velho! Mano, vai se ferrar. Eu pisei na poça. Um dia hoje, dá uma merda. Olha esse vento, mano. Eu tinha que fechar mais na quita, velho. Porque tava muito vento, eu não tava conseguindo andar. E outra coisa que eu gosto desse barco aqui também, que é o Dig Beth. Que é um bairro antes do estádio, mano. É que ele é todo, como eu falo, ele é todo antigão, tá ligado? Parece, sei lá. Mas lembra muito, velho, a Inglaterra antiga. A época que os caras só viviam de fábrica, tá ligado? Eu acho muito maneiro isso daqui. É um dos bairros que eu acho mais bonitos nesse bairro. Eu não sei qual bairro eu prefiro. Se é o centro ou se é Dig Beth. Porque o centro eu prometo pra cacete isso aqui. É maravilhoso. É bagunçado, às vezes? É. Mas é maravilhoso. Só que, mano, esse barra aqui... Tipo... Mano, esse barra aqui é fenomenal, mano. Você tá louco. Eu acho maravilhoso. Ainda mais porque, mano... É cheio de grafite, tá ligado? É só o pessoal alternativão. O pessoal que votaria na Manuela da Áfila. No bairro que nós estamos indo agora, rapaziada, E nada mais, nada menos, que é o small piece. O bairro sabe de quem? Sabe de quem? E o King Blinders. Digo... O que você quiser dizer? Ou eu quero dizer? Esse lugar está na nova gestão! Muita ordem da Pequeblão. O que mais me deixa fris, rapaziada? É que o bar tá largado. Ele foi vendido, se eu não me engano. Eu não me aprofundei muito na história, mas me reconfitei que eu acho que fecharam o bar de bar, acho que nunca mais, sei lá. Já era pra os caras ter aberto, né? O bar de bar, abrido, sei lá. E lagreiro, mano. Vai se ferrar, foi um monte de bagulho da hora pra colocar como bagulho turismo nessa cidade aqui. E nada, os caras não vão abrir. Eu até tomaria uma cerveja, mentira, não tomaria porque eu não bebo. Mas eu colaria num clube desse, só pra rolar, tá ligado? E isso daqui, rapaziada, é muito provável que seria os canais, tá ligado? Que eu acho que não é, eu não terminei a temporada ainda, mas é que eles traficam os bagulho, tá ligado? Porque a Inglaterra, o Birmingham, no caso, né? Ela é contada por esses canais. Qualquer lugar que você vai, tem esse canal aqui com o rio passar. E como esses canais vão muito longe, eu tenho certeza que aqui tem um riso na água, né? Ainda mais porque eu não tô aqui. E eu espero que vocês sejam bem eu escutando, rapaziada. Porque tá muito, mas é muito complicado que dá pra... Agora se eu entendo que a gente tá com os caras, né? Vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui. Eu não, não. Eu acho que é, não sei. Eu sou um pessoal aqui no Parque, então eu vou pra aqui. Vai ter quina hora pra chegar e eu tô muito ansioso. Porque esse aqui foi o primeiro estágio que eu vi aqui na Inglaterra, que eu cheguei perto. E eu vou ir nele, eu não acredito, mano. Tipo, eu tô muito feliz, velho. E ainda bem que eu venho com esse tênis velho, né, rapaziada? Porque olha como que tá o clima. Todo mundo de toca, todo mundo de capuz. Mas se vocês me consideram burro, é porque vocês não me conhecem. Olha nessa situação. Tô chovendo, meio idiota, por aqui há um ano. Falei, vou sair com essa jaqueta de pano. Eu tô com um sopaço. Se você olhar pra qualquer pessoa que anda aqui, ninguém tá com a jaqueta de pano. Rapaziada, e só pra não perder o costume. Olha o estádio do time da segunda divisão na Inglaterra. A Inglaterra, e só pra não perder o costume. A Inglaterra, e só pra não perder o costume. A Inglaterra, e só pra não perder o costume. Não perde o costume. Começou o jogo. Caramba. Eu tô numa situação que não dá pra te filmar, então, velho. Pega o de volta, hein? Pega o de volta, rapaziada. Bomba na área. Vai, Deus é bomba, não é padrasto. Deus é pai, mas não é padrasto. Bate, bate. Caramba, não perde o jogo. E agora nós devemos ali. Vem velho. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Não, não dá pra ver, eu tô não me vê ali, rapaziada. Tchim, eu tô nem pra ver, mano. Eu sou muito burro, desculpa, mano. Tava me escrando aqui. O que é isso? 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 O que é isso?